Cacá, tenho mais um amiguinho pra te apresentar. Que novo com essa? Tu só me mete em furada, Megera. Que troço é esse? Que coisa mais feia. Tanto cano, Cacá. Tu não gostou dele? Parece que eu vou cair nessa de novo. É outra estatua fanhosa, estática. Olha isso aí, que pico mais estranho. Não quer interagir com ele, Cacá? Eu não interajo com esse pico comprido. Tô fora. Mas ele gostou de ti. Tu pensa que eu sou bobo, né, Megera? Tu acha que eu não sei como um boneco? O boneco tem medonha, por sinal. Deixa eu sair daqui. Cacá, não ignora ele. Ó, vou fazer carinho nele. Não, tá me enganando? Deixa eu ver se é verdade. Mas que pico duro. Duro que nem aquela estátua da semana passada. Que de madeira esse pico comprido. Tu quer que eu interaja com isso? Ai, que isso? Tá se mexendo. Tira isso da minha frente. Eu não quero mais conversa. O rinocerante. Que bicho é esse? Tô fora também. Eu não gostei. O que fez com a ponta do nariz dele? Eu não fiz nada, sua mentirosa. Me dá aqui. Me encosta de pano. Que nariz feio. Deixa eu ver isso. É de pano. É uma estátua de pano. Bem feia, por sinal. Tu só me mostra estátua feia, sua bruxa. Eu vou arrebentar o nariz dele. Esse nariz é horrível. Parece um chifre de unicórnio comido. Ai, que isso? Que susto, negera. Não quero mais papo contigo. Só me engana com esse monte de bicho feio e sem graça.